Obrigado meu senhor Com a força do amor, tu me deste presente Te agradeço meu senhor Com a força do amor, tu me deste presente Com você no meu caminho, já me sinto um vencedor A tristeza foi embora, no peito só tenho amor Vivo cheio de alegria, de ti recebi a glória Sou um homem cheio de luz Obrigado meu Jesus, alcancei minha vitória Sou um homem cheio de luz Obrigado meu Jesus, alcancei minha vitória Com você no meu caminho, já me sinto um vencedor A tristeza foi embora, no peito só tenho amor Vivo cheio de alegria, de ti recebi a glória Sou um homem cheio de luz Obrigado meu Jesus, alcancei minha vitória Sou um homem cheio de luz Obrigado meu Jesus, alcancei minha vitória Com você no meu caminho, já me sinto um vencedor Obrigado meu Deus, alcancei minha vitória O que é isso?